E aí, pessoas do YouTube, como que tá o senhor, como que tá a senhora? Bom, vamos falar hoje, né, do meu primeiro carro, o meu primeiro carro é um Corsa GL, Corsa Hatch, né, 1996, eu adquiri esse carro recentemente, e é o meu primeiro carro, eu nunca tinha tido carro, né, e agora vocês se acostumem com esse cenário, porque eu gostei desse ambiente, porque ele proporciona o silêncio necessário para que eu possa estar expondo minha opinião. E o que dizer, ainda não sei bem dirigir, sou habilitado, sim, categoria A e B, comprei uma moto também, eu tô comprando, tô comprando. A gente só não compra liberdade nessa vida, né, tem que ser conquistada racionalmente. Então, pessoas, é, eu vou tá sempre, né, utilizando isso, né, porque lá fora, é um barulho, ó, tá chovendo. É, lá fora, não ficou fechado, ó, vou fechar direito essa porra. Lá fora é muito barulho, né, aqui a gente consegue uma sonoridade boa. E é isso, é, vou tá falando mais sobre carro, não sei. É, atualmente tô aprendendo a dirigir, né, é, porque na autoescola você não aprende o suficiente. Agora, pouco a pouco eu tô praticando e a gente chega lá. Bom, então, só tô passando por aqui pra falar, né, e notificá-los que muitos dos vídeos vai ser dentro do carro, porque o ambiente acústico fica mais legal, dá pra fazer uns vídeos mais legal. E do mais é isso, e por que eu coloquei o título meu primeiro carro? Porque é o primeiro, vai ter o segundo, o terceiro, até eu chegar no Arraio Lopes. É, é bom devaniar de vez em quando, tá, Cláudio Santos, eu sou ateu, tá? Eu ia comprar o golzinho, mas por ser 16 válvulas, acabei ficando com o Corsa Hatch mesmo. É um bom começo pra quem andou 40 anos a pé. E do mais é isso, gente, hein, eu desejo a vocês uma boa semana. E fiquem bem longe das maldades. A gente se vê por aqui, numa próxima oportunidade.